Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolê quinta-feira, dia daqueles, vamos ver o que vai ter hoje por aí, ver o que a gente encontra de projetinho da hora, rolês da hora e vamos causar, né, que o Corvetão tá cuspindo umas labaredas de fogo sinistra e vai ser legal demais ir com ele pro rolê. Quero só ver. O barulho desse carro tá maravilhoso, mano. Nossa, eu... Toda vez que eu dou um rolê de vete eu piro, não tem como. Esse bagulho é muito louco. Só sei como é que eu vou pra aquele lado lá. Primeira vez na vida que eu vou fazer economia desse carro, Rafa. Você acha que vai dar quanto? Eu acho que vai dar uns dois. Agora? Você acha que piorou depois disso? É que eu nunca fiz, entendeu? Então, tipo assim, é... Ó, ontem mesmo, dei um rolê, já foi um quarto, já. E esse tanque é mó grande, mano, cabe 80 litros. Caralho, é grande mesmo. Então, tipo assim, um quarto é 20 litros, mano, é muita coisa. E o bagulho suga de carotinho. Parece que não tem fim, tá ligado? O bagulho vai... Nossa, é muito rápido. Você vai ver, ó, a gente começou o rolê, tá começando a entrar num quarto ali, ó. Você vai ver, daqui a pouco já vai ter baixado, já. Não, 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 não. Isso foi só um Burbles. Cada gasolina nesse carro que é gastada vale a pena. Com certeza, você é louco, com certeza. Ei, isso aqui você não faz, você não conta a economia, que se foda a economia. Não é, não é feito pra não beber, é feito pra ser legal. Só queria ter lavado o carro, mano. O carro tá, nossa, nojento. Tudo empoeirado. Foda-se. Se tem alguma coisa que eu não ligo, galera, é tipo assim... Eu não sou muito apegado em aparência de carro, tá ligado? Eu gosto, obviamente, que o carro esteja bonitinho. Prezo pra que o carro esteja bonitinho, tento cuidar e tal. Mas assim, não é porque o carro tá sujo que eu vou deixar de dar um rolê. Quero que se dane. Não deu tempo de lavar, eu fiquei nos lavar jato hoje, ninguém podia lavar o carro. Falei, ah, que se dane, vamos assim mesmo. Eu também me enrolei. Vamos ver a temperatura de óleo dele. Tem que estar acima de uns 150. Esse aqui é o coolant. Olha lá, pressão de óleo, olha lá, temperatura. Tem que estar acima de uns 150 Fahrenheit ali pra dar uma moída da hora mesmo. Você me deixou o óleo do carro esquentar bonitinho pra tudo entrar em temperatura de funcionamento. Mas bora lá, o rolê vai ser louco. Se inscreva no canal, galera, que todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia pra vocês. Muito conteúdo diferente, sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais. Até o que tal que a gente trouxe hoje. Pra conversar com os brothers, olha lá. Até o Radinha, hoje a gente tem. Ah, você já ligou o bagulho? Pra que você ligou, tio? Nem vi que tava ligado. Hoje é dia de causar, vambora. Dá uma voltinha, vê como é que tá. Mano, a gente deu um cuspidão de fogo na frente do barzinho. Me fala aí. O bagulho... É forte, o bagulho é forte. É forte, mano. Tá cheio, hein, mano. Da hora o rolê. Deve ser os guris ali. É. É o galismo, né? É? É. Vou botar ali então depois. Vou colocar a GoPro ali em cima. Pra pegar, ó. A reação da galera. Ficou as bolas de fogo. Preciso limpar ali em cima só. Aonde? Bem aqui no meio, aqui assim, ó. Pera aí. Eu vou... Eu vou parar ali que é melhor. Aí a gente coloca certinho. Senão vai dar merda. Essa GoPro não pode cair nem a pau. Você quer que eu tenha algum pano? Não, eu vou usar meu casaco, não tem. Pera aí. Uso o meu, porque o meu é... Pode usar. Não tem problema não. Usar a parte de dentro dele aqui. Senão o seu vai sujar. Quer que eu passo ali? Ou você passou? Não, eu passei, tá suave. Puta, agora eu não lembro de que lado tem que ficar essa merda aqui, porque isso aqui... Ah, não, calma lá. Eu preciso de um menor. Senão ele vai aparecer na filmagem. Deixa eu ver se eu trouxe um menor aqui. Deixa eu ter... Trouxe outra GoPro. Ok. É do mesmo tamanho. Não vai adiantar muita coisa. Vai ser assim mesmo. Se aparecer, fazer o quê? Paciência. Já vamos voltar aí, já. Pergunta se tem helicópteros. Eu vou. Já foi. E você? Já trabalhou? Não fica parada aí não, Lucão. Vou. Sim, a policia. Sim, a policia. Você é louco parça, agora cheio, vamos guardar. Vamos guardar o brinquedo. Vamos guardar o brinquedo, vamos guardar o brinquedo. 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 Claro, lá embaixo. Ah, lá embaixo? Oh, que merda. Não vamos conseguir parar nunca ali então. Pior que eles estão guardando vaga pro senhor. Cadê? Cadê? Minha GoPro pelo menos tá ali ainda. Minha GoPro pelo menos tá aqui. Minha GoPro pelo menos tá aqui. Minha GoPro pelo menos tá aqui. Se o cara do Asta quiser acelerar, chama nós no Instagram ou no Autódromo, onde ele quiser. Quinta-feira aqui é moiado guri, ainda mais eu que vou sair em todos os bagulho impossível e imaginável. Um vira.